Fala galera do canal, tudo bem com vocês aí? Então hoje, domingão, olha que sol, estamos aqui no parque Lago Azul em Curitiba Olha que da hora aqui, convido a todos, se estiver de boa, venha curtir um dia no parque Olha que paisagem, aqui tem uma roda d'água, lindos coqueiros Olha que beleza Olha que linda a roda d'água Aqui na frente, temos um restaurante aqui, pode vir sossegado Outra vez, eu já comi aqui, um restaurante bom Comida bem boa Olha que lugar lindo Olha que lugar lindo Fica no bairro Umbará de Curitiba Aqui ó, falei pra vocês o restaurante Muito lindo e gostoso o lugar Recomendo Olha que paisagem, natureza incrível Ó Ó Ah, mas é isso galera, quem gostar do vídeo aí ó Se inscreve no canal Comenta o vídeo aí ó Compartilha o vídeo com todo mundo aí E ativa o sininho para receber todas as notificações aí ó Ah, mas é isso galera Fui Até E ativa o vídeo com 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 o vídeo